Agradeço a todos os senhores e senhoras e queria agradecer ao seu Engenheiro da Postural todo o apoio que lhe deu aqui à gente e ao seu Presidente da Câmara Municipal e ao seu Presidente da Junta Freguesia Santa Luzia e a todo o povo que ajudou a gente aqui e fico muito obrigado por todos. Agradeço a todos os senhores e senhores e senhores e senhores e senhores e senhores e senhores. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Música 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 Amém. 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 Amém.